Para auxiliar o produtor rural no planejamento da próxima sábado 2017-2018, a BASF traz algumas estratégias para auxiliar o agricultor. Me conta um pouco, Marcelo. A BASF, como todo ano, planeja trazer para o mercado tecnologias novas. Nós temos o nosso planejamento anual de lançamento de produtos e também manutenção de produtos que já estão no mercado, com o posicionamento. Então, esse ano não é diferente. Aqui para o evento a gente trouxe ferramentas novas com lançamentos de fungicidas para o mercado de soja, feijão e milho. E a gente também está orientando o agricultor como está utilizando esses produtos para se preparar para o novo desafio, que é a safra 17-18. E, como a gente sabe, todo ano é um ano diferente. Nunca são sempre... os anos não são iguais, né? O que as dificuldades que o agricultor enfrenta. Mas a gente sabe que tem que ter sempre uma preparação pensando em estar pronto para qualquer diversidade em relação de pragas, doenças, plantas daninhas. E, principalmente, doenças que todo ano tem... É uma incógnita que pode estar acontecendo nesse cenário de agricultura, a nível Brasil, mas uma coisa é certa que vai estar aparecendo e a gente tem que estar bem preparado para auxiliar o agricultor com ferramentas excelentes. Usando algum exemplo de algumas ferramentas, o que vocês trouxeram especificamente para a região do Cerrado, para o produtor rural daqui? Nós estamos com o lançamento para essa última safra, safra 16-17. Nós lançamos o ativo, que é um fungicida inovador. E é inovador por quê? Porque ele traz três ingredientes ativos na sua formulação, carboxamida, triazol e subirulina. Então, é uma associação de um produto diferenciado, versátil. E, na base, nós temos um conceito que não é só controlar uma determinada doença, por exemplo, com uma ferrugem asiática, e sim também o complexo de doença da cultura. Então, o ativo fecha todos esses atributos, trazendo para o manejo de ferrugem, mancha-alvo, complexo de doença final de ciclo, e estão trazendo segurança para o agricultor no momento do seu uso. E, além do ativo, nós tivemos o lançamento para a cultura da soja e feijão do Spot, que é um fungicida que vem focado para o controle, para o manejo de mofo branco nessas duas culturas, de feijão e soja. E, para o milho, nós também trazemos o posicionamento do ativo, que é um produto também muito diferenciado dos outros que estão no mercado e que agrega muito no manejo e controle do complexo de doença na cultura do milho. Eu estou no estande da BASP e eu conversei com o Marcelo Rodak, Aline Merladete, para o portal AgroLink. E aí